Oi pessoal, hoje eu estou aqui para apresentar a vocês duas pessoas que estão passando aqui pelo hostel, que são muito especiais, e vai contar um pouquinho sobre a sua inspiração de ter saído de casa em uma comba. Para vocês que me acompanham aqui sabem que aqui no vídeo do YouTube tem muita coisa sobre inspiração sobre viagem, só que a inspiração começa por pessoas, não somente lugares, tá bem? Então eu vou apresentar para vocês Rafael e a Betsy, eles são do Espírito Santo, e vamos contar um pouquinho sobre o que fez, com o que inspirasse que eles se aventurassem na estrada, e eu vou deixar aqui eles contem, com vocês. Bom, a gente começou a acampar principalmente pelos nossos filhos, e o mais velho, por hoje eu tenho 20, ele era escoteiro, na época, e a gente conheceu um grupo de pais dos escoteiros que gostavam de acampar. E eu acho que muito do motorhome, do camberhome, o pessoal vem, a origem é geralmente do camping, né? E a gente ficava nos campers e observava que tinha motorhome, um local e tal, e comecei a admirar, olha que interessante, você vai para a sua casa, para onde você quiser, você pode acampar, né? Então foi meio que construindo e nasceu um sonho, né? De ter um motorhome, um motorhome, e foi assim que a gente foi conversando, despertando o interesse de conhecer novos lugares, né? A acampar é uma aventura. É uma aventura. Mas motorhome também, a gente sabe que é uma aventura. É. E como que está sendo? Então, é desafiador, eu penso que a gente tem muito o que aprender na estrada, como vir com as pessoas, com os lugares, com as culturas, e a questão do desafio, a vida é sempre desafiadora, mas na estrada, você, assim como na vida, a gente não sabe o que vai acontecer, eu, praticamente, na hora do barco do sistema... A estrada oferece um amadurecimento que a gente não sabe como que é, né? Para explicar, mas a gente amadurece muito na estrada. Muito. E você desapega de algumas coisas. De muitas coisas, né? De que não está sob o seu controle as coisas, se você ainda não aprendeu isso, é uma maneira de aprender. De inventar, de ser criativo, a partir da necessidade você acaba inventando... Criativo, você é criativo com tudo que tem em mãos, né? Tudo, com qualquer coisa. Faz do simples o luxo, né? Porque você tem coisa simples que você dá muito mais valor do que... E percebe que não é tão importante quando você acaba, e percebe que outras coisas, por exemplo, o simples banho de chuveiro, né? É relaxante. É uma coisa extraordinária, né? Vocês saíram de... Brilha Vela. Brilha Vela. Então, aqui, vocês já passaram mais ou menos por quantas cidades? Você sabe? Uh, a gente não acompanha. Porque já são quase um dia na estrada, não parece, né? Quase mil quilômetros. É, não é? Passaram de mil e onze. Nossa, então já andaram um pouquinho. Um pouquinho. É. E essa aventura, acredito que eu, que só está começando, e vocês vão conseguir acompanhar também pelo Instagram deles, que eu vou deixar aqui embaixo. E, provavelmente, eles vão criar um canal também no YouTube, também, que vai ser divulgado. Aí eu deixo aqui para vocês. Então, vão acompanhando essa aventura pelo Instagram deles, tá? E eu tenho aqui uma coisinha para mostrar para eles. Não sei se vai gostar ou não. Não, claro que não. Aí, esperamos, né, que eu tenha acertado. Esse, René. Não. Ai, que lindo. Gente, adesivo. É, é um adesivo para a Kombi, porque eu falo que, como é que fala? A alma do negócio está na divulgação, né? Então, mesmo que o logo possa mudar depois, alguma coisa assim, mas vamos começar a atrair seguidores para esses... Exato. Para inspirar outras pessoas. Para inspirar. Então, é isso. A gente se lembra, eu sou. E a gente ouve muito das pessoas. Quem está chorando, né? Mas eu sou muito emotivo. Eu sou muito emotivo. A gente ouve muitas pessoas. Ah, pô, eu queria fazer isso. Tipo, isso foi, mas deve ser difícil. Eu acho que aí é um pouquinho de força de vontade. De determinação. Essa Kombi a gente construiu ela em 11 dias, praticamente. Olha. O carnaval veio de meio de base, mas não saímos de casa. Aham. Eu, elas, os nossos estudantes, porque a gente estava construindo a Kombi Mônica, né? Eu dava às 6 da manhã, dormi 11, meia-noite, né? E aí você faz alguma coisa, acerta a outra, então me dá um trabalho. Mas se você for desejando na sono, eu acho que você... É, são duas coisas que eu comento, geralmente, em entrevista e palestra. Sonho e objetivo. Saibam separar os dois. Mas os dois juntos, concretiza. Então, o sonho, ele é lúdico. Mas se você conseguir se materializar ele com um objetivo, é muito... No caso, na época, ele viu... Então, transforme seu sonho em objetivo. Não fique só sonhando. Sonhando, a gente pode sonhar 10 anos, quantos anos você quiser. Mas se transformar em objetivo, a gente consegue realizar. No logo, eu pesquisei um pouquinho sobre vocês, tipo assim, tentei encaixar. Coloquei que são vocês, agora vocês me falam, tá certo, né, gente? São quatro, né? São quatro pessoas, vocês e os dois filhos. O círculo, ele forma um G, de G-tude. Nossa! E o tudinho, que é o nome que eu fui procurar certinho para escrever certinho, né? É, por causa de vocês de tudo. É, é, círculo. E espero que, né, motive mais vocês aí a ficar na estrada, se aventurando, porque a vida é isso, aproveitar o quanto a gente tem aqui para deixar um bom legado. Então, aproveitem, muito! Posso? Agora, eu só queria falar uma coisa, você falou de inspiração para começar. Eu acho que essas coisas, esse encontro com as pessoas, fazem a gente querer continuar. A gente estava falando ontem, né? A sensibilidade das pessoas... Eu falei com o Rafael ontem, a gente tem pessoas ruins, mas numa proporção muito pequena, mas que às vezes a gente deixa aumentar... Sobressair no coração das pessoas e as pessoas perdem esperança. Não, é que... participativa, participativa, pessoas que ajudam de coração. E aí você vê que realmente pessoas boas existem. É por isso que as pessoas perdem, assim, medo. Tipo, não, a gente tem receio nas coisas. Mas a gente prefere olhar para o outro lado da vida, que as coisas... Tem um lado bom das coisas. Então, se a gente começar a olhar sempre para esse lado, a gente vai conseguir sempre conquistar um pouquinho mais de coisa na vida, né? Gente, eu vou deixar vocês então só com uma última reflexão aí. E esse vídeo fica por aqui. Sigam as redes sociais, tanto do pessoal aí da... Combitudinha. Da Combitudinha. Com logo. Com logo agora. Com logo agora. E também se inscreva aí no canal, se você ainda não é inscrito. Compartilhe com os amigos, o pessoal que gosta de aventura, tá bem? Deixa o meu forte abraço e nos vemos em breve. Ah, por último, então, vocês podem me chamar mensagem. Se vocês quiserem alguma coisa que venha em mente, assim, tem que ser natural. Cara, só vai. Se você quer, só vai. A pé, de carro, de carona, de bicicleta. A gente já vê de tudo. A gente conhece uma pessoa de bicicleta, então só vai. Eu acho que o que... Eu falei com ele, o que resume a nossa Kombi, não sabendo que era impossível, a gente foi lá e fez. Isso aí. Partiu. Partiu. Tá bem? Um forte abraço e até lá. Agora a gente vai ter um batizado da Kombi. Agora eu vou oficialmente para o mundo, Kombi Tudinha. Vamos aproveitar a ensinar a colar aí. E o adesivo. É, faça um spray, uma... Geralmente água com detergente. Água com detergente. É. Você falou que botar água com detergente porque você consegue modificar? Se você errar a posição, você consegue tirar. E depois que seca... Não tira mais. E esse tipo de adesivo é comum? Ele é um adesivo vinil. Deixa eu ver, olha, como esse dedo está na adesivo. Ah, a gente não viu. Deixa eu ver. Deixa eu ver.